Eu sou o Ellerson, eu faço engenharia de telecomunicações e eu estou no quarto ano. O curso aqui atendeu todas as minhas expectativas. Tudo que eu esperava foi atendido, tanto quanto a estrutura, tanto quanto a atenção dos professores. Eles querem preparar a gente tanto para uma área empresarial, onde a gente aplica todas as técnicas que a gente aprendeu aqui, ou até mesmo seguindo uma área acadêmica, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. Eu estou esperando chegar no quinto ano, fazer um estágio, ver como é a empresa, já conhecendo mais ou menos pela iniciação científica o que é a área acadêmica, que eu já gostei bastante. Então, eu quero conhecer os dois mundos para tomar uma decisão. Só que eu sinto que eu posso me dar bem em qualquer um dos dois pelo preparo que eu tenho na graduação.